Sim pessoal, voltando aqui nós vamos continuar a continuação do nosso vídeo Essa foi uma das tentativas que nós tivemos para ver se conseguia fazer uma quebradeira de gelo Gastamos 600 reais nessa quebradeira, mas infelizmente não deu certo E aí a gente comprou uma outra quebradeira também que não deu certo Então a gente continua quebrando dessa maneira que vocês estão vendo aí, viu galera? A meta é 200 likes no vídeo, o outro já está quase chegando a 100 likes, viu? Vamos lá! Vamos aí fazer uma meta de 200 likes, vamos dar esses 200 likes de presente para a irmã Rosa, tá bom? Nesse vídeo que é, que está top demais, quebrando gelo aqui para vocês Já estamos finalizando, vou mostrar mais uma vez para vocês Quebrando as últimas três bandinhas, eu chamo isso aqui de bandinha Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Vamos lá. Vamos lá. Olha, só que eu não gravei, mas agora eu vou mostrar de novo. Essa daqui é quebrando. E vamos lá. Tô cansada, mas vamos lá. Lembrando, gente, que eu faço isso aqui. Eu faço, mas é muito difícil eu fazer. Quem faz esse trabalho aqui é o meu marido, entendeu? Eu quebro as garrafas daquela fórmula que vocês estão vendo. Eu quebro as garrafas e ele quebra essas pedaceiras. Mas eu também faço. Ele já tá lá no ponto trabalhando e eu tô aqui quebrando gelo pra levar. Então, sem serviço também, qualquer pessoa pode fazer, gente. Mulher, homem, filho. Não criança. Gente, eu faço isso há muito tempo, viu? Já tentei por duas vezes fazer um quebra-gelo manual, assim. Meu marido é um inventor, inventa tudo. Mas não obtivemos sucesso. A gente colocava o gelo, quando quebrava, chegava lá só a água já, pela velocidade da parede e tudo. O que a gente inventou não deu certo. Então, a gente se conformou com isso aqui mesmo. E já estamos aqui há sete anos nesse rodão, quebrando assim. Mas é verdade, a gente já até se acostumou. A gente não acha assim. Ai, isso é ruim demais. Não é a sete maravilha do mundo, mas... Não tem outro jeito não, gente. A melhor forma que nós achamos foi essa. De quebrar esse gelo. Pra ter um gelo estareado, de qualidade. Ok? Tá bom? Merece ou não merece? Vamos aí bater uma meta de 200 likes nesse vídeo. 200 likes! Eu quero que vocês... Eu quero que esse vídeo consiga bater 200 likes. Tá? Tá, galera? E muitos inscritos. Se inscreve no canal. E aí, galera? É isso aí que vocês viram a minha luta. Quebrando o gelo. Lembrando a vocês que eu faço isso com todo prazer. Não tenho um pingo de preguiça. De fazer isso aqui. Esse serviço pra mim é... Não tem assim. Porque faz parte do meu serviço. Entendeu? Eu uso esse gelo pra me trabalhar. É um gelo de qualidade. Lembrando que eu fui aprendendo com o tempo. Entendeu? Com muito tempo. Eu não comecei com esse aparato. Com tudo isso aqui. Com o tempo que eu fui estudando. E aprendendo. E fazendo tudo isso que eu tenho hoje. É... No começo foi mais difícil ainda. Porque no começo, sabe? Que tá mexendo com gelo. Tem que... O gelo, ele queima a sua mão. E... Mas a gente foi rompendo. Deus foi dando ideias. Aí nós chegamos aqui, ó. Onde nós estamos. Que hoje pra nós tá bem mais fácil. Então estamos finalizando aqui. Mostrar pra vocês o finalzinho. Tá aqui. Botando a última etapa já. O gelo. A caixa. E vai direto pro congelador. Lembrando pra vocês, pessoal. Que depois dele quebradinho assim. Não é... Não pode ficar muito tempo aqui na caixa. Porque ele vai... Desconjenando. É bom... E na hora que você terminar de quebrar ele. Você já leve direto pro seu liquidificador. Ou... Direto pro frizz. Onde no seu local de trabalho. Eu já tô de saída lá pro meu local de trabalho. Então... Eu já vou levar ele... Direto. Tá? Só que... Mostrei... Ei... Eu mostrei pra vocês. Dividi com vocês um pouco desse... Que eu não tinha feito assim. Já tem um vídeo aí no canal, mas... Não tá mostrando... É tão cru... Como é realmente que nós fazemos. Tá? Não esquece... Não esquece... Eu quero 200 likes nesse vídeo. Nós merecemos pelo nosso esforço. E... Ter dividido com vocês... Tudo isso aqui. E... Deixa mais ideias aí. Mais dúvidas. O que vocês quiserem. Pode... Pode nos procurar que nós... Vamos... É... Fazer. Lembrando que... Que eu vou mostrar pra vocês amanhã... Como é que eu faço o gelo aqui no congelador. Da próxima vez... Eu já vou mostrar como é... Vou fazer... Como é que eu vou preparar já o gelo aqui no congelador da geladeira. Viu? Tudo direitinho. Tá? Dá um like. 200 likes, galera. Não esquece. Aquela mãozinha assim, ó. 200 likes... Eu quero... Nesse vídeo. Tá bom? Eu sei que vocês são top. Vocês vão dar esses 200 likes pra nós. E... Se passar aí... Glória a Deus. Se passar os 200, nós agradecemos. Que Deus é top. E você está bem. Eu vou agora pra última parte. Ok? Ok? 200 likes é a meta do nosso vídeo. Nós vamos agora pra última parte. Que é... Eu vou pegar esse gelo aqui. E vou usar ele agora. Vocês vão já ver o que eu vou fazer. Vou encher as bandinhas, viu? Agora eu vou encher as bandinhas. Pra recolocar no congelador da geladeira. De novo. Aqui já estão as minhas bandinhas. Eu vou encher elas agora. Depois explicar pra vocês direitinho como eu coloco lá. Gente... É... Eu uso aquelas pedras que sobram pra me dar esse choque na água antes de colocar no congelador. Porque se eu colocar esse tanto de bandinha quente, vai dar um impacto muito grande no congelador da geladeira. Principalmente quando é uma geladeira. Então é preciso que a água esteja no mínimo fria. Então eu uso essas pedras que sobram e eu faço isso aqui, ó. Boto todas... E vou botando um pouquinho em cada bandinha. Enchendo. E... Pra me colocar no congelador da geladeira, viu? Deixa eu colocar lá agora. Pronto! Tá aqui, pessoal. Olha. O meu congeladorzinho. Lembrando, gente, que com 5 a 6 dias... Hoje são... Sexta-feira... Quinta-feira da semana que vem eu já posso quebrar esse gelo. Ele tá pronto pra ser quebrado, viu? Então o meu gelo eu estou fazendo agora, nesse momento de crise, de pandemia. É dessa maneira aqui que vocês acompanharam. Tá? Se você tiver uma geladeira assim, igual a minha, com o gelador separado... Vocês podem fazer o seu próprio gelo aí, sem precisar de freeze. Tá? É só fazer igual eu estou fazendo aqui que dá tudo certo. Não esquece, galera, de dar um like. Vamos rumo a 200 likes. É o que eu estou pedindo nesse vídeo. Eu confio em vocês e eu sei que nós vamos chegar lá. Tá? Boa tarde. Fica com Deus!